Bom dia, minha gente. Bom dia pra mim, né? Eu não perco essa mania, mas tudo bem. Hoje é sexta-feira, eu tô prontíssima pra fazer faxina na casa nova, porque vocês podem ver que tá tudo muito bagunçado por aqui. Meu cabelo tá uma porcaria, porque não temos chapinha. Eu não sei se eu contei pra vocês a turda chapinha, mas eu perdi a chapinha no meio da mudança. E aí eu fui pro casamento no sábado passado, e não tinha com o que arrumar meu cabelo. Aí o que eu tive que fazer? Aquele penteado super lambido aqui na frente, e aí eu descobri um penteado. Gente, é o seguinte, não tomei meu café da manhã ainda, já fiz terapia hoje, que foi maravilhoso como sempre. E agora eu preciso fazer faxina na casa, porque tá tudo muito sujo e bagunçado. Vou mostrar pra vocês um pouco de como tá aqui. Bagunçado é pouco, né? Enfim, eu contei pra vocês que os meus armários não foram instalados ainda, então tenho coisas nas caixas. Aqui eu peguei uma mesa lá na loja, uma mesa de plástico, enquanto não chega a minha mesa nova. E aqui temos bagunça, bagunça, bagunça. Como eu não tô usando fogão, não tô usando nada, eu meio que deixo a bagunça tudo aqui assim, gente. Ai, vou melhorar, prometo. Meu banheiro tá nessas condições, e o chão está cheio, repleto de cabelo, porque meu cabelo tá caindo horrores. Temos aqui bagunça também, mas aqui acho que só o rack e o chão que precisam ser limpos. E eu vou dar uma ajeitada na minha árvore, que vocês viram aí, que de ladinho ela tá meio destronchada. Então, eu preciso dar uma ajeitada aqui assim. Aí temos, subindo pros quartos, eu não consegui fazer muita coisa aqui em cima, não. Então, ainda tenho que organizar toda essa bagunça, colocar nos armários. E dentro do meu quarto, ó, ainda tenho que organizar os meus sapatos. Vou trocar roupa de cama e limpar o chão. É isso. Já peguei aqui a minha vassoura e meu mop. Preciso pegar o esfregão dele. Mas vou tirar todos os cabelos do chão e depois vou passar o mop. Aí vou ajeitar a cama, tudo certinho. E antes de começar a faxina, eu vou prender o meu cabelo, porque está muito calor. Vou abrir as janelas também pra entrar um arzinho aqui na casa. Enfim. E antes de começar a faxina, eu vou pegar o meu cabelo. E antes de começar a faxina, eu vou pegar o meu cabelo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. ferrugem. E deu super certo, gente. Eu tô muito feliz. Deu muito certo. São todas as manchas de ferrugem. Ó, produtinho milagroso. Fica aí a dica pra vocês, então. Ferrox. Esse daqui, ó. Esse trinque super forte. Então, usem luvas. Muito, muito forte e eficaz. Saiu tudo. Agora eu vou subir e trazer tapete e toalha pro banheiro. Tomar um banho e começar a trabalhar. Queria dar uma saída. Tinha umas coisas pra buscar numa loja, mas vou deixar pra depois, final de semana. Aí aqui em cima eu deixei a minha bagunça porque eu não estava afim de arrumar agora. Vou arrumar hoje à noite. Depois eu vou vir aqui, ó. Vou abrir essas caixas. Tem decoração de Natal aqui. Que é a minha decoração vermelha. E aí eu vou organizar certinho. Aqui também tem umas coisinhas de papelaria. Tem muita coisa pra jogar fora. Aqui tá roupa pra lavar. E esse aqui também eu tenho que colocar no armário. Que são meus sapatos. Agora, aqui no meu quarto eu organizei. Vem uma pessoa abençoada e deitou na minha cama. Mas é isso, gente. Vamos organizar de novo. Gente, preciso aprender urgentemente a fazer cama posta porque eu não sei. E eu acho que eu não tenho os lençóis que eu preciso ter. Preciso fazer uma compra de cama posta. Comprar alguns itens aí de enxoval. e começar a fazer uma cama decente, viu? Vou comprar uma cabeceira pra essa cama. Preciso colocar a saia do colchão que eu tirei pra lavar e não coloquei de volta. Meu criado mudo vai chegar. Ele tá lá na casa da minha mãe. Que é um criado mudo antigo de quando eu morava lá com eles. Eu pedi pra trazer. Então vou colocar aqui. E vou comprar um joguinho de cama mais bonitinho pra gente fazer uma cama posta. Eu juro pra vocês que eu vou me empenhar nessa. Agora o que eu realmente vim fazer eu esqueci de fazer que é pegar uma toalha e preciso também de tapete. Vou pegar uma assim porque suja muito. Vou colocar lá.